A Bíblia é para mim um manancial de amor. É na Bíblia que vejo o fim, remédio para dor. A Bíblia está no nosso ser. Mesmo sendo criança, tenho a Bíblia no meu ser. Quero cada dia com segurança poder amá-la até quando crescer. A Bíblia é a nossa salvação. A Bíblia acontece a salvação. Seus padres me nominam a cada dia. Todos os dentes em uma casa. A Bíblia é a nossa salvação. Foi na Bíblia que aprendi a caminhar. Sua mensagem nos conduz ao céu de luz. Em cada passo que nos sempre a meditar. Neste caminho que nos leva a Jesus. A Bíblia é a nossa salvação. Foi linda a Bíblia que um dia achei. Esta felicidade transporante. A alegria completa eu sempre terei. Meditando nesse livro tão brilhante. Amor revelado por este livro é tão sublime que não se pode comparar. A Bíblia a nós dá completo ensino. Ensino como andar e é nosso próximo amar. A Bíblia é a luz cristalina. Na Bíblia encontramos a luz divina. Nós conduzindo pelo caminho deste mundo. Que vive em trevas sem saber do seu destino. Só com a Bíblia poderemos ter um olhar em cima. Por isso devemos amar a Bíblia. E ler constantemente suas palavras. Guardando-a em nossos corações. E proclamando com alegria. Tu és o mais belo livro. E por isso te saudamos neste dia. Amém.